Oi gente, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Na aulinha de hoje nós vamos aprender a confeccionar essa alpargatinha no tamanho de 9 cm. Vai servir um bebê de 1 a 3 meses aproximadamente, podendo servir um pouquinho mais ou um pouquinho menos, dependendo da estrutura do pezinho. Se você já gostou da nossa peça de hoje, já deixa seu like, se ainda não é inscrito, se inscreve aqui, ative o botãozinho de notificações e seja muito bem-vindo. Bem, eu vou medir aqui pra vocês, ó, conferindo o tamanhozinho, olha, 9 cm. Na confecção da sola, ela fica com 9,5 cm, mais ou menos, ó, e depois ela fica pegando certinho aqui, ó, 9 cm de medida, tá? Eu já vou estar passando a lista de materiais pra vocês, pra ganharmos tempo. Então, vamos precisar de uma fitinha métrica pra conferir aí o tamanho da sua solinha, agulha que eu utilizei foi agulha número 2. Você pode usar agulha que você fique mais confortável pra usar e dê a medida certinha da solinha. Eu explico depois, no finalzinho da parte da solinha, tá bom? Mais detalhadamente sobre a tensão do ponto. Bem, vamos utilizar um lastex, ó, porque ela tem o lastexzinho aqui, aqui pra poder se adaptar melhor no pezinho do bebê conforme, né, for crescendo. Aí vai abrindo, né, então vai se, vai acomodando, né, o sapatinho conforme o tamanho, né, do pezinho. Bem, então, latex, não precisa de tesoura, a cola utilizada foi a pega mil e também utilizei a cola pano somente pra colar, unir as solinhas, que ela é feita com sola dupla, pra não precisar usar palmilha aqui dentro, né, e fica mais confortável, não tem nem comparação. Vamos precisar de marcadores, as etiquetinhas são da Karina Viamentos, deixo os fornecedores de enfeite, solinha, tudo aqui na descrição do vídeo, caso você queira utilizar um outro tipo de material, queira acrescentar alguma coisa aqui e enfeitar da forma como você achar melhor. Os utilizados foram a Bela Fashion, uma cor 2219, esse fio aqui tem 295 de tex, pode fazer com um ano também, que vai dar certo, hein, e o Bela, que eu utilizei pra fazer a sola, a cor 9748, esse fio aqui tem 370, ambos são da pinguim. Vamos precisar também de uma agulha de tapeçaria pra fazer os arremates, aqui, ó, as minhas etiquetas são lá da CultiCulti, tá? Tem aqui vários formatos, várias cores, deixa o contato na descrição do vídeo, pra quem tiver interesse, elas são ótimas, no caso, nesse modelinho, pra indicar pé esquerdo e pé direito, ó, tá vendo? Quando você coloca na lateral, aí dá pra saber bem certinho qual é o pé direito e pé esquerdo. Esse moldezinho aqui, ó, que eu preenchi com papel, eu chamo de papel pão, pra ficar melhor pra manusear, é, ele é da Karina Viamentos, tá? Ela vende o kit, eu não sei se vende separado, mas, de qualquer forma, o contato está aqui na descrição do vídeo. Eu utilizei esse moldezinho pra apoiar na hora de colar aqui uma parte importante, mas, você pode fazer sem, eu explico pra quem não tiver o molde, a forma, é, mais fácil, né, de fazer a colagem, tá bom? Que essa, essa, o pagatinho eu faço por parte de trás, separado da parte da frente, depois a gente cola, faz uma união aqui, fica totalmente confortável, não machuca o pezinho do bebê, ó. Não sei se tá dando pra ver lá dentro, olha, não dá nem pra perceber aqui que foram feitos partes separadas. Bem, então, é isso, vamos pra nossa aulinha, se tiver faltando alguma coisinha aqui, eu vou deixar na descrição do vídeo. Vamos começar fazendo a nossa solinha, que vai ter no total 58 pontos, nó inicial e 17 correntes. Vamos vir aqui na nossa terceira corrente, pula uma, duas, dentro da terceira eu faço dois pontos baixos. As duas correntes que pulamos servem como um ponto baixo, então, temos aqui três pontos no mesmo lugar, tá? Se você quiser, você pode marcar aqui dentro da segunda corrente, que está simbolizando o primeiro ponto, pra ficar mais fácil a união da carreira depois, tá? Vou marcar aqui pra mostrar pra vocês, contando de baixo pra cima na segunda corrente. Agora, vamos seguir fazendo um total de seis pontos baixos, um ponto pra cada correntinha. Vamos pegar dentro da corrente, fazer um ponto baixo e assim um ponto em cada corrente, até ficarmos com um total de seis pontos. Prontinho, agora, faremos um meio ponto alto e seis pontos altos. Me sobrou uma corrente aqui no finalzinho, vou fazer dentro dela sete pontos altos, todos aqui dentro dessa última corrente. Eu tenho dois, três, quatro, cinco, seis e sete. Pronto, agora, nós vamos repetir a mesma sequência que fizemos aqui do outro lado. Em cima de cada pontinho, ó, correspondente à aula da anterior, nós vamos fazer um ponto, usando essas alcinhas que sobraram das correntinhas, ó. No total, seis pontos altos, após o aumento de sete pontos, sete pontos altos. Um pontinho em cada alcinha que a gente tem aqui. Após, um meio ponto alto e seis pontos baixos. Eu já estou aproveitando pra esconder esse fio, deixei ele encostadinho na base dos pontos, ó. E vou fazendo já um arremate. Quando eu tiver os meus seis pontos, eu volto. Pronto, agora, eu deixo o pedacinho de fio pra cá, pra trás, e aqui dentro desse mesmo lugar, onde nós fizemos, já temos três pontos, nós vamos fazer mais três pontos baixos, ó. Então, um, dois, e três. E pra fechar a carreira, vamos fazer um ponto baixíssimo, exatamente onde nós colocamos o nosso marcador. Na segunda corrente, que está representando, das duas que estão representando o nosso primeiro ponto baixo. Faço um ponto baixíssimo, e está pronta a nossa primeira carreira. Vamos subir três correntes, iniciando a segunda carreira, e aqui dentro desse mesmo buraquinho, nós iremos fazer um ponto alto. Exatamente onde nós unimos a carreira, ó. Agora, o nosso segundo ponto, ele fica com a laçadinha um pouquinho abertinha, tá vendo? As duas laçadinhas do próximo ponto, nós vamos pegar com cuidado... Pra usarmos esse ponto, vamos fazer um ponto alto. E no próximo ponto, nós vamos fazer mais um aumento. Temos um aumento no começo, fizemos dois pontos no mesmo lugar, e aqui... Nesse terceiro ponto, nós fizemos mais um aumento. Temos um aumento de ponto alto, um ponto alto, e um aumento de ponto alto. Agora, vamos seguir fazendo, no total... Treze pontos altos, um ponto em cima de cada ponto de base. Prontinho, e agora, nós vamos fazer um aumento nos próximos sete pontos. Exatamente naqueles pontos, e nós fizemos todos no mesmo lugar, ó. Em cada ponto desses sete, nós vamos fazer um aumento. Um, e dois pontos no mesmo ponto. Aí, vamos vir pro próximo. Um, e dois pontos no mesmo ponto. Assim, nós vamos fazer até enterar os sete aumentos aqui, tá? Já volto. Concluídos os sete aumentos, agora faremos novamente nossos treze pontos altos. E aqui, temos três pontos sobrando aqui no final. No próximo ponto, vamos fazer um aumento de ponto alto. Assim, no próximo, um ponto alto sozinho. E no último ponto, um aumento de ponto alto. Olha. Um, e dois pontos. Um, e pra unirmos a carreira, nós vamos vir aqui, ó, contando de baixo pra cima, dentro da terceira corrente. Vamos fazer um ponto baixíssimo. Finalizamos a nossa segunda carreira. Agora, vamos para a nossa terceira e última carreira. Iniciando com duas correntes que representam um meio ponto alto. Aqui nesse mesmo lugar, onde nós unimos a carreira, ó, tá vendo? Nesse mesmo buraquinho, vamos fazer um meio ponto alto. Ficando assim, um aumento aqui no início, tá? Laça a agulha e vamos fazer uma sequência de onze meio pontos altos. O segundo ponto, como sempre, fica com a laçadinha um pouquinho aberta, tá? Vamos fazer aqui, a mão bem relaxadinha. Vamos fazer nossos, após o aumento, os onze meio pontos altos. Prontinho. E agora, nós vamos laçar a agulha e fazer uma sequência de seis pontos altos. Já tenho dois, três, já volto. Feito os sete, opa, perdão, os seis pontos. Nós vamos agora fazer uma sequência de aumentos, mas um pouquinho diferente. Então, vou fazer ele todo com vocês. Vamos fazer um aumento de ponto alto. No próximo ponto. E dois pontos altos seguidos, ó. Um. E no próximo ponto, mais um pontinho sozinho. Um aumento, dois pontos altos. No próximo, um aumento. Após o aumento, dois pontos altos. No próximo, um aumento. Aqui, nós vamos fazer uma sequência de dois aumentos. Então, um. E no próximo ponto, mais um aumento. Um aumento. No próximo, um ponto alto sozinho. E no próximo, mais um ponto alto sozinho. Aqui no outro, nós já vamos fazer um aumento. Dois pontos altos. E no próximo ponto, mais um. E um aumento de ponto alto. Finalizando aqui, essa sequência de aumentos. Que eu te falei pra vocês. Agora, vamos fazer seis pontos altos. Feito os seis pontos, onze e meio pontos altos. Quando eu tiver os meus onze pontos, eu volto. Vai sobrar apenas um pontinho lá no final sem fazer. Pronto. Feito os onze pontos. Agora, aqui no final, no último pontinho, vamos fazer um aumento de meio ponto alto também. Um e dois pontos no mesmo ponto. E agora, pra finalizarmos, nós vamos cortar o fio. Eu vou fazer um arremate aqui. Antes de fazer, que não aumenta ponto na sola. Puxou direto, virou. E aí, ó. Nós vamos ignorar esse nosso primeiro ponto aqui. Que é representado por duas correntes. Vamos usar as duas alcinhas do próximo ponto. Do segundo ponto, ó. Então, ignorando as duas correntes, entra aqui dentro das duas alcinhas do próximo ponto. Olha, se você contar, ó. Olhando direto aqui, você vai entrar dentro das duas laçadinhas. Daqui parece, do que parece ser uma correntinha, ó. Contando uma bem aqui na base, ó. Logo após essa linha que fica aqui na horizontal. Ó, um, dois e entra aqui dentro do terceiro. Assim. Com a sua linha virada ao avesso, tá? Aí, vamos puxar o fio direto. Agora, com a agulha de baixo pra cima, entra dentro dos três nozinhos, saindo bem no meio aqui das duas alcinhas do último ponto. Exatamente de onde sai essa linha. E puxa o fio aqui pra baixo direto, ó. Agora, você vira a sua solinha voada certo. Ajeita, olha, essa aqui é a laçadinha que nós acabamos de formar. Então, você vai puxar a linha, ajeitando ela pra ficar do tamanho das outras alcinhas. Entra dentro das duas alcinhas que você acabou de formar, ó. Puxa o fio nesse sentido, vai no próximo ponto dentro das duas alcinhas assim, leva o fio pra trás. Volta lá no ponto anterior, leva o fio pra lá de novo. E aqui, no próximo ponto, leva pra trás, deixando o fio para a parte do avesso da sola. Olha, esse é o lado certo, e aqui temos o lado avesso. Como eu vou utilizar duas solinhas, ou se eu fosse utilizar palmilha também, eu vou finalizar assim, ó, fazendo um nozinho. E puxando bem. Aí, eu vou cortar o excesso de fio. Cortar esse outro aqui também. Finalizamos, então, aqui a nossa solinha. Ela fica assim, tá? Ela não fica totalmente retinha, por conta da quantidade de pontos, tá? Então, ela fica meio tortinha. Mas como vamos utilizar duas solas aí, quando colarmos, ela endireita. Ela fica bem certinha. Medindo aqui pra vocês, ó, internamente, ela tem quase nove centímetros e meio, tá? Não chega nove centímetros e meio certinho, não. Tá vendo? Aí, você vai controlando aí a tensão do seu ponto, pra você conseguir esse mesmo resultado. Geralmente, eu aconselho usar uma agulha maior, caso ela, a sua sola ficou menor, ou soltar um pouco mais pontos, trabalhar com a linha, ou com a mão um pouco mais leve, mais relaxada, sem tensionar demais o seu ponto, sem puxar demais. Ou você, é, utiliza uma agulha menor, caso ela tenha passado de nove centímetros e meio, tá? E é a mesma coisa, sempre controlando a tensão do seu ponto. Não aperta de mais e nem de menos. Meça a solinha, pra você ter uma noção do que precisará fazer. Bem, agora, nós vamos fazer a colagem da sola. Nós vamos passar a colinha somente aqui, ó, na... Com os dois milímetros a três de distância da borda, porque não podemos passar a cola aqui, onde nós vamos unir a sola, tá bom? Onde vamos inserir a agulha depois, pra unir as duas solinhas. Então, ó, a gente vai passando... De maneira não encostar ali na borda. E aqui, na parte de dentro, você preenche totalmente, tá? Com a cola. Essa cola, como eu falei, eu usei somente pra colar as solas. Porque ela não é boa pra poder fazer a colagem de detalhes externos. É algo que você queira que fique colado mesmo, assim, pra sempre, né? Ou que dure bastante tempo sem descolar, como emblemas. Mas, é... Ou detalhezinhos do próprio crochê, ela não é boa. Eu já testei, não sei se porque eu não esperei o tempo suficiente, por exemplo, 72 horas, pra poder lavar a peça. Eu lavei antes disso. Não deixei de um dia pro outro e lavei e descolou. Então, eu não aconselho usar ela pra esses detalhezinhos que a gente cola no sapatinho. Bem, eu vou passar a cola do mesmo modo aqui nessa outra peça e já venho pra gente unir. Agora sim, eu vou colocar aqui, de maneira que case as beiradinhas, tá? Fiquei um ponto na direção de cada ponta aqui, tá bom? Então, só indo fazendo esse trabalho com cuidado, ó. Pra garantir uma boa união de sola. Então, aí, o ideal é que você vá cavando bem certinho os pontinhos, um na direção do outro. Os pontinhos da beirada, tá? Ó, pra ficar assim. Aí, depois que você acertou tudo certinho, essa foi boa, tudo certinho. Confere aí, pra ver se não tá torta a sua sola. E vai apertando aqui, ó. Certo? Depois disso, nós vamos pegar a cor da mesma. Aqui, trabalhamos a sola pra gente fazer a união. Então, nós vamos usar as duas laçadinhas de cima e apenas uma de baixo. Porque eu quero que dê esse efeito de... Deixa eu pegar essa alta aberta aqui. Quero que dê esse efeito aqui, ó. Fique essa linhazinha aqui sobrando, ó. Pra fazer uma demarcação da solinha, tá? Então, eu faço assim, nesse intuito. Vamos buscar o fio, deixa um pedacinho de linha grandinho pra você arrematar depois. Ó, entrei aqui, puxei, formou a laçadinha e segura aqui. E vai fazendo a união. Traz o fio, faz um ponto baixíssimo. Não aperta esse ponto baixíssimo a ponto de diminuir aqui a largura aqui da solinha. Então, faz o ponto mais soltinho. E vai fazendo, ó. União. Pega duas alcinhas de cima. E apenas uma da sola de baixo. Olhem. Aí, vai ficar aqui assim, desse jeito, ó. Aquela alcinha sobrando, demarcando a solinha. Quando estiver faltando apenas um pontinho, se quiser, você pode marcar aqui, ó. Nas duas alcinhas do primeiro ponto, pra você não se perder. Esse aqui foi o nosso primeiro ponto. Ó. Quando estiver faltando um pontinho pra unir aqui, no caso, eu vou chegar até nesse ponto aqui, ó. Antes de fazer, quando estiver faltando apenas um ponto, eu volto pra mostrar pra vocês como que nós vamos fazer o acabamento. Voltei aqui, ó, como prometido, faltando apenas esse último pontinho, eu tenho cinquenta e sete pontos baixíssimos aqui, já, ó. Contando aqui, cada correntinha dessa aqui é um ponto, né? Então, eu já tenho cinquenta e sete. Agora, nós vamos cortar o fio. Trazer, é, puxar direto aqui, ó, pra cima. Ficou assim, tá? Vamos voltar aqui nesse mesmo ponto, ó, entrando dentro dele. Saindo lá, exatamente aonde nós inseremos a agulha pra fazer o penúltimo ponto. Deixando a laçadinha aqui livre, tá, gente? Vou pegar esse fio que estava a parte de baixo, trago ele pra cima, ele vai sair do mesmo lugar de onde estava saindo, de onde saiu esse outro fio aqui, ó. Vão ficar dois fios saindo de dentro do mesmo ponto, ó. Vou retirar aqui o marcador, que eu não vou me perder mais. Olhem, eu vou entrar aqui dentro das duas alcinhas do primeiro ponto, busco uma perninha de linha pra cá. Entro no sentido contrário. E vou pegar agora essa outra perninha de linha e levá-la pra lá, ó. E assim, a gente fecha a nossa solinha com um acabamento perfeito. A perninha de linha que está lá pra fora, nós vamos entrar dentro do próximo ponto. Assim, e traz ela pra parte de dentro. Deixe essas duas linhas aqui em espera, pra quando você passar com a primeira carreira aqui nessa região, você arrematar o fio. Ou você pode arrematar com a agulhinha. Não tem problema, a agulha de tapeçaria está pronta aqui. A união da nossa solinha ficou assim. Desse jeito, essa é a parte de baixo e essa é a parte de cima. Vamos vir aqui, lá, exatamente no meio da parte do calcanhal. Coloque a sua agulha reta, que você vai achar um ponto aqui que fique mais ao meio, na direção dessa linha, ó. Tá vendo? Pra mim vai ser esse ponto. Nós vamos marcar aqui nesse pontinho, que é o meu ponto do meio, do centro aqui da região do calcanhar. Que faz, marca a divisão entre um e outro lado. E agora, nós vamos caminhar 14 pontos aqui, ó. Na direção, é, no lado direito, indo a direção pra frente, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze. E dentro do ponto 14, nós vamos usar apenas a alcinha de trás aqui, de todos os pontos que trabalharmos aqui nessa base. Vamos usar apenas a alcinha de trás desse ponto. Daqueles pontos que nós fizemos pra unir a sola. Então, aqui dentro do ponto 14, nós vamos começar a trabalhar a nossa parte aqui, ó, de trás da nossa alpargata, tá? Vamos buscar o fio, joga a perninha de linha menor por cima. E aqui, segura, regulando, ó, puxa um pouquinho aqui, o fio que vem do novelo, pra regular a laçadinha da agulha. Faz uma correntinha. E um ponto baixo aqui dentro desse mesmo lugar, aonde nós prendemos o fio. Vamos trabalhar do mesmo modo, por mais vinte e oito pontos. No total, nós vamos fazer vinte e nove pontos baixos. Já pode retirar o seu marcador. E trabalhar aí os seus vinte e nove pontos baixos. Eu vou trabalhar escondendo esse fio clarinho por uns cinco, seis, sete pontinhos, mais ou menos. Um, até foi um pouquinho mais. Olhem aí, eu já deixo ele pra cá. E vou pegar agora esse outro fio, ó, que tá mais pra esse lado. Vou colocar ele aqui pra eu arrematá-lo também. Um só, o outro a gente arremata pro outro lado. Ó, e aí, a gente vai trabalhando normalmente os nossos pontos baixos. Olha, desse jeito. Quando eu chegar aqui, ó, eu começo a arrematar esse outro fio. Eu vou fazer meus vinte e nove pontos e já volto. Pronto, pronto, já tenho aqui, vou nos vinte e nove pontos baixos e essa é a nossa primeira carreira. Toda vez que virarmos o trabalho, não vou fazer a correntinha pra virar não, tá? Ver o trabalho e volto aqui fazendo ponto sobre ponto. Ó, entrando o primeiro ponto, faço meu primeiro ponto baixo. Vamos trabalhar no total aqui, onze carreiras de ida e volta de vinte e nove pontos baixos, tá? Iniciando a segunda carreira. Chegou lá no final da carreira, no último pontinho, apenas vira o trabalho. Se você quiser, você pode fazer uma corrente pra virar, mas eu prefiro assim que o trabalho fica mais delicado. E volta aí, virou o trabalho, vira, opa, inicia a sua carreira a partir do primeiro ponto, repetindo os vinte e nove pontos baixos. Assim, até ficar com onze carreiras de vinte e nove pontos baixos aqui na parte de trás. Eu já volto. Concluídas nossas onze carreiras, agora nós vamos virar o trabalho, pode fazer uma corrente aqui, virar o trabalho e voltar fazendo em cada espacinho desse, em cada ponto, um ponto baixíssimo, bem soltinho. Então, é tirar a elasticidade aqui da nossa peça. Olha, cada pontinho nós vamos fazer um ponto baixíssimo. No fim da carreira, aí você corta aqui e pode arrematar o seu fio. Vou mostrar aqui como eu faço o arremate, vou arrematar aqui pelo lado avesso. Só trago o fio aqui e por dentro da trama, dois pontinhos, ó. Sem deixar repuxar. O fio saiu aqui, ó. Eu vou pegar um pouquinho a frente ou no meio dessa trama e volto um pouco com a agulha aqui. E está bem arrematadinho, só cortar o excesso do fio. E está pronta aqui a parte de trás da nossa sandalinha. Já vou aproveitar pra cortar os fios que sobraram aqui, pra ficar tudo limpinho. Bem, agora nós vamos começar a fazer a parte da frente. E vamos vir aqui pelo lado direito da peça, lado direito e lado esquerdo. Vamos entrar, aqui eu tenho um pontinho nesse buraquinho, na base desse buraquinho. Onde eu fiz esse último ponto, nós vamos entrar com a agulha e andar dois pontinhos pra trás, ó. Ignora esse primeiro, aí vem contando um, próximo ponto e dois no próximo. Entrou com a agulha e saiu aqui no próximo pontinho, lá dentro do espaço, exatamente aonde nós fizemos a primeira carreira do ponto baixo. E aí, nós vamos prender o fio aqui, nós vamos fazer dois pontos assim em relevo. Prendemos o fio, vou fazer uma corrente pra deixar o fio bem preso aqui, bem apertadinho. Vou voltar aqui, ó, no mesmo espaço, no mesmo lugar onde eu fiz pra fazer a corrente. E faço um ponto baixo, aí eu já tenho um ponto em relevo. Agora eu vou entrar no próximo, no mesmo lugar onde eu saí pra fazer o primeiro ponto e sair aqui nesse último espacinho, onde eu tenho um ponto trabalhado. Esse fio aqui eu já deixo ele bem posicionado pra poder... Eu já vi arrematando ele, ó, então fiz dois pontos em relevo aqui. E agora é só continuar trabalhando ponto sobre ponto, lembrando que você vai usar a alcinha de trás de cada pontinho, ó, a alcinha de trás. No total nós vamos fazer 33 pontos baixos. Chegando aqui, ó, nós vamos fazer o mesmo que fizemos, vamos trabalhar dois pontos em relevo aqui nessa parte também, tá? No total vai dar 33 pontos. Eu vou seguir fazendo meus pontos, chegando aqui, ó, e eu volto com vocês. Prontinho. Então, voltei aqui nesse último pontinho, agora nós vamos caminhar mais dois pontos, ó, entra dentro do último espaço e sai à frente. Um pontinho à frente, aí faz nosso ponto 32. Entra aqui no mesmo lugar onde você saiu pra fazer o primeiro ponto e sai à frente, sai no próximo buraquinho. E faz mais um ponto baixo, uma corrente e podemos cortar aqui o fio. Temos no total 33 pontos baixos, que eu vou cortar o excesso de fio. Agora nós vamos contar 17 pontos baixos e vou marcar aqui no ponto 17. Inicio a contagem a partir desse primeiro pontinho que você pegou em relevo, tá? Um, dois, três, quatro, assim, até chegar no 17. Meu ponto 17 deu aqui, ó, que dá exatamente ao meio da sola, tá? É só seguir essa risquinha aqui do meio que você vai ver certinho. Agora nós vamos começar a trabalhar aqui toda essa parte da frente. Vamos andar após essa marcação, vou pôr o marcador aqui pra facilitar. Mais dois pontos nesse sentido, indo pra direita, no sentido da direita, ó. Ignora esse ponto, ponto 17, vamos andar mais um e dois pontos. Aqui nós vamos trabalhar usando as duas alças de cada pontinho desse daqui, tá? Então, toda vez que andarmos pontos na lateral pra virar o trabalho, nós vamos pegar assim, usando as duas alcinhas do ponto baixo, tá? Andei mais dois pontos, já posso retirar o marcador, contando com o ponto da marcação, temos três pontinhos aqui. Tirou, aí agora nós vamos prender o fio aqui. Sempre do mesmo jeito, ó, uma corrente e vamos iniciar cinco pontos baixos. A partir desse mesmo lugar onde nós prendemos o fio, tá? Então, um, dois, três, quatro e cinco. Esses cinco pontos são os nossos pontos centrais, é, isso, nosso ponto central, que dá aqui, é, certinho pra não ficar torto. Agora, toda vez que nós formos andar pontos na lateral, nós vamos andar apenas dois pontos, ó, assim, ó. Ó, temos cinco pontos, agora nós vamos fazer mais dois pra gente virar o trabalho. Um e dois. Vira o trabalho com o fio sempre à frente, ó, dos pontos. Tipo, quando você virou, você deixa o fio no mesmo jeitinho que ele estava, ó. Nós vamos iniciar a terceira carreira, vamos pular aqui o primeiro ponto e no segundo ponto nós vamos fazer o aumento, ó, fazer um e dois pontos no mesmo ponto. Vamos seguir fazendo mais quatro pontos, dois, três e quatro, e aqui no último pontinho vamos fazer um aumento de ponto baixo também. Um e dois. Vamos andar agora dois pontos na lateral pra virarmos o trabalho. Um e dois. Virou. Vamos iniciar agora a nossa carreirinha número quatro. Ficamos com um total de oito pontos aqui na nossa carreira anterior, tá? Na carreirinha três. Na carreirinha quatro, nós vamos pular o primeiro ponto, iniciando sempre, todas as vezes que virarmos o trabalho, nós vamos iniciar a carreira a partir do segundo ponto, tá? Então, aqui, ó, na carreirinha número quatro, nós vamos ficar com um total de nove pontos. Feito isso, fiz os nove pontos, vamos andar dois pontos baixos aqui na lateral. A partir do próximo ponto livre, a gente faz um e mais um ponto, dois pontos, virou o trabalho. Vamos pular o primeiro ponto e iniciar a próxima carreira a partir do segundo ponto. Vamos ficar com um total de dez pontos baixos na nossa quinta carreira. E assim, nós vamos fazer até ficarmos com dezesseis carreiras. Vamos andar dois pontos, vamos andar dois pontos na lateral, pra virarmos o trabalho, iniciar a carreira a partir do segundo ponto. Pulando sempre o primeiro pontinho. E aí, quando tiver, quando tivermos com quatro, é, quatorze, não, dezesseis carreiras, eu vou voltar aqui pra finalizar a última carreira com vocês, tá? Onda um e dois pontos, sempre assim, vira o trabalho, pulou o primeiro ponto, iniciou a próxima carreira a partir do segundo ponto. Então, contando com a primeira carreira aqui que nós fizemos de guia, eu tenho uma, duas, três, quatro, cinco, e agora, inteirando seis com essa que eu iniciei aqui. Na sexta carreira, eu fico com onze pontos baixos, tá? E assim, eu vou fazer aqui as minhas dezesseis carreiras, repetindo do mesmo jeito que eu fiz as demais, tá? E eu volto aqui com vocês. Eu cheguei no final da carreira número dezesseis, olhem, e aqui, ó, já tenho os vinte e um pontos, eu vou vir no mesmo ponto onde eu prendi o último pontinho que eu andei aqui, ó. Lá no mesmo pontinho, vou fazer um ponto baixíssimo, finalizando assim na carreira, faz uma correntinha bem apertadinha, corta o fio. Não se preocupe com esses fiozinhos aqui da lateral, tá? Porque depois nós vamos fazer um acabamento. Aqui, ó. Aí você vai poder colar esse fio bem lá embaixo, essas pontinhas que ficaram aqui, ó, tá vendo? Você vai colar e cortar o excesso, e esse detalhe vai tampar, não vai dar pra ver nadinha de nada. Bem, agora aqui, ó, deixa eu só cortar esse fio. Nós vamos colar aqui a nossa parte de trás com a parte da frente. Pra você que não tem o moldezinho, esse molde aqui, que eu mostrei pra vocês lá na lista de materiais, é, você vai seguir a seguinte lógica, ó, você vai pegar, passar cola primeiro aqui na parte de cima, uns meio centímetros pra cá, tá? E vai colar aqui, assim, esses meio centímetros. Aí depois você vai passando a colinha aqui, aonde tiver encostado, sem precisar ficar puxando assim pra trás, tá? Aí você, ele vai ficar, ajeitar, você vai ficar... Eita, embolei, vai ajeitar aqui a parte de trás, de forma que fique normal, assim, ficar repuxada, e vai colar, ó. Tá vendo? Só isso que você vai fazer. Não precisa ficar em pânico se você não tiver o moldezinho. Eu gosto de usar esse molde como um apoio, né, uma ajuda pra gente poder colar bem certinho. Então, fez assim, aí passa a cola aqui, e coloca o detalhe, é, essa parte da frente por cima. Ó, passou cola, colocou aqui, meio centímetro só, essa parte de trás, aqui, ó, pra dentro, tá? E aí, vai ficar coladinha a nossa alpargatinha, tá bom? Eu já volto aqui, porque eu vou pegar a minha cola pra colar juntinho com vocês. Bem, como eu falei, vou usar outra cola, porque a cola plana, ela descola, quando lava, pelo menos no tempo que eu deixei, ela descolou. Olha, passou um pouquinho de cola, aí agora você vai vir aqui, ajeitar a parte de trás, ó. E vai pôr o detalhezinho da frente aqui em cima. Meio centímetrozinho, ó, tá pegando aqui, nessa carreirinha aqui, nessa valetinha, detalhezinho de trás, tá pegando aqui, ó. Daqui pra cá, você dá pra sentir ele. Fez isso, aí agora, no outro lado, a mesma coisa. Passou a colinha, ajeita e põe. Pressiona pra colar. Quando tiver bem coladinha, aí você vem passando cola com cuidado aqui, ó, nessa parte da frente. Aqui. Na beiradinha, se quiser, pode passar aqui também. E aí, termina de fazer só a colagem. Vou fazer o mesmo aqui e já volto. Pra quem não tem o molde, é pra fazer do jeitinho que eu expliquei, hein, gente. Pra não dar errado, tá? Ajeitou a parte de trás, apoiou aqui, ó, certinho, dessa valetinha pra cá, é aonde... A limitação aqui pra pegar essa parte aqui de trás, a pontinha de trás, tá? E aí, depois, cola o restante do mesmo jeitinho que eu fiz aqui. Agora, nós vamos inserir a nossa agulha bem aqui na beiradinha, porque nós vamos passar uma carreira de ponto baixíssimo aqui, tá? É bom que já faz uma costura pra garantir que não vai se soltar essa parte aqui. Fica com o acabamento mais bonitinho. Então, peguei o fio por dentro, ó, vou entrar aqui nesse intervalinho que a gente não tem um ponto bem definido, e vou fazer um ponto baixíssimo. Busco o fio lá dentro e faz o primeiro ponto baixíssimo. Agora, a gente já pode seguir, ó, pegando, né, lá nas duas alcinhas. Ó. Assim. Nas duas alcinhas de detalhe da frente, na direção que sai a agulha ali atrás, você vai, ó. Quando eu chegar aqui, eu volto. Olhem, aí aqui, agora nós vamos continuar, ó. Pegando aqui, nessa partezinha. Cuidado com a tensão do ponto, pra não ficar diferente. Relaxa um pouquinho mais o ponto, pra ficar o mesmo tamanho desses outros aqui, tá? Do início. Aí, fiz aqui o último ponto dessa parte livre, né, desse vãozinho. Posiciona a sua linha aqui, de forma que você consiga pegar ela por dentro de novo, tá? Não traz ela pra frente assim, senão, você não vai conseguir concluir a costurinha. Entrou ali, pegando a parte de dentro também, ó. E aí, continua fazendo esse trabalho. Ó, buscou o fio. Ó lá, com cuidado, ó. Eu vou concluir aqui a minha costurinha, chegando aqui, eu volto com vocês. Vai ficando desse jeito. Tá? Já volto. Fiz o meu último pontinho, vamos cortar aqui o fio. Puxou aqui direto, pra trazer o fio pra partes de fora. Um detalhe importante, se você quiser, você pode iniciar essa costurinha, essa carreirinha de pontos baixíssimos, desse lado pra cá. Acredito que vai ficar mais fácil pra você, o sentido, né, fica mais fácil pra poder trabalhar o ponto baixíssimo. Agora eu trago, ó, essa perninha de linha que ficou lá pra dentro, eu trago ela pra fora. Como eu falei, depois nós vamos colar essas tirinhas, né, esses fiozinhos que sobraram aqui, aí não vai aparecer. Se você quiser, pode arrematar com a agulha de tapeçaria. Tá quase prontinha aqui a nossa alpagada. Vamos fazer agora esse detalhe, ó, aqui na parte de trás, esse aqui. Essa alcinha é boa, porque ajuda na hora de calçar no pezinho do bebê. Bem, vamos vir aqui na direção do meio aqui, pelo calcanhar, ó. Vamos subir aqui, achamos um ponto aqui central, vamos usar essas alcinhas dos pontos baixíssimos que ficaram aqui, ó. Eu vou, aqui é o ponto do meio, vou andar mais um pontinho pra cá, pegando só uma alcinha, ó. Vou trabalhar três pontos baixos. Prende o fio. E aí a gente faz uma corrente e um ponto baixo aqui. É o nosso primeiro ponto, tá? Fiz no mesmo, na mesma alcinha, uma corrente pra prender o fio e depois um ponto baixo. Na próxima alcinha, mais um ponto. E na próxima alcinha, mais um pontinho. Tenho três pontos, viro o trabalho, sem fazer corrente, iniciei a segunda carreira. Um ponto sobre ponto. Vamos fazer no total oito carreiras de três pontos baixos. Eu concluindo as minhas oito carreirinhas, eu volto com vocês. Finalizei minhas oito carreiras, no final faço uma corrente apertadinha, deixo um pedacinho de fio grandinho, corto, puxo aqui. Porque eu deixei esse fio aqui pra eu já usá-lo pra costurar o detalhezinho aqui na base da primeira carreirinha aqui, ó. Olha, eu vou agora entrar aqui nas duas alcinhas do último ponto pra ajeitar esse fio, trazer ele mais pro centro. Vou entrar dentro do primeiro espaço, mesmo lugar onde eu trabalhei o meu ponto, trago o fio aqui pra baixo. Entro no próximo espaço, ó, saio ali. Ó. Já vou entrar aqui no segundo pontinho. Agora eu vou entrar aqui no último espacinho. Vou dar a voltinha, deixa eu cortar o fio que eu arrematei aqui, pra não me atrapalhar. Vou dar uma voltinha aqui por fora, ó. Vou pegar aqui dentro do último pontinho e entro lá no mesmo lugar. Aonde eu saí pra fazer, é, pra dar a voltinha. Você costura aí do seu jeitinho, tá? Eu tô tentando aqui dar uma explicação, mas não sei se funcionou muito bem, não. Então, aqui tá bem costuradinho. Agora eu vou trazer o fio pra baixo. E aqui eu vou pra lá. Fazer o arremate. Você pode arrematar pela parte de dentro também, tá? Porque aí é seu critério. E volta um pouquinho. O mesmo arremate que eu ensinei pra vocês. Olha, ali na parte de trás, né? Aqui, desse lado. Olha, e ficou assim. Tá bom? Agora nós vamos passar uma carreirinha de pontos baixíssimos também, mas com lastex. Pra que a nossa vargatinha, ó, ela tenha elasticidade, tá bom? E ajuste no pezinho do bebê, não fique saindo. Olha, eu gosto de usar, de passar o lastex desse jeitinho que eu falei pra vocês, num ponto baixíssimo. Deixa um pedacinho de lastex aqui, eu vou passar pela parte de dentro. Ó, pegando abaixo da carreira de ponto baixíssimo. Eu vou começar a fazer os pontos baixíssimos aqui com o lastex. Pego bem rente aqui esse detalhezinho da costura. Ó, eu venho pro próximo espaço, faço um ponto baixíssimo. Aí você puxa um pouquinho pra dar uma repuxadinha mesmo, ó. Pra ajustar e ficar bem apertadinho o ponto baixíssimo, tá? Porque senão não adianta muito você fazer isso, deixar frouxo. Ó, puxou. Aí vem, puxou. E assim você vai fazer até chegar aqui, tá? Eu já volto. Ó, vou mostrar esse lado certo, pra vocês verem como que fica, tá? Eu já volto. Prontinho, aqui eu corto um pedacinho também pra eu conseguir arrematar esse lastex aqui, tá? E ficou assim, ó. Já deu uma fechadinha, tá vendo? Depois ele fecha mais um pouquinho, ó. Bem, aqui eu vou arrematar com a agulha de tapeçaria. Olhem. E como esse fio ficou pra parte de fora, eu vou entrar a frente aqui. Não precisa ficar puxando aqui essa parte, porque a gente não precisa que esse elástico fique esticado nessa região onde nós vamos arrematar. Porque senão ele vai soltar. Então, vamos deixar ele bem soltinho e vamos arrematá-lo. Mesmo arremate que a gente usou. Não repuxa, gente. Deixa solto. E aí... Voltou um pouquinho. Sem repuxar. Ó. E aí, corta. Ele está arrematado aqui. Eu acho que ele não vai soltar. Eu vou fazer o mesmo aqui desse lado. Já volto. E agora, pra gente finalizar de verdade, vamos fazer o último acabamento, que vai ser aqui na parte da ação. Se você gostou do jeito que ficou aqui, é só arremata esses fios e tá prontinha a sua alpargatinha. Mas eu ainda vou fazer esse último acabamento aqui, ó. Tá? Pra aumentar um pouco a extensão, né? A largura desse soladinho aqui. Eu vou vir pela parte aqui de trás. Vou pegar a laçadinha que sobrou, que nós deixamos aquela laçadinha da frente dos pontos baixíssimos. Vou pegar só. É uma laçadinha só, tá, gente? Fica aqui. E vou usar a mesma linha que eu fiz a só linha, é óbvio, né? Aí, nós vamos pegar aqui, ó, trabalhar pontos baixíssimos. Nesse sentido que eu estou fazendo aqui, ó. Formou a laçadinha, três pedacinhos de fio pra você arrematar. Ou colar, né? Aí, você já vem aqui, ó, pro próximo. Pro próximo a laçadinha, faz o baixíssimo. E aí, assim, nós vamos trabalhar toda a carreira. Se quiser, você pode colocar um marcador indicando onde é o seu primeiro ponto, tá? Aqui. Eu vou fazer todo esse contoão da solinha e já volto. Fazer mais um pouquinho aqui pra vocês verem. Lembrando, gente, de fazer o ponto bem soltinho. Eu vou fazer aqui o meu com todo o contorno e já volto, hein? Até breve. Fiz o último ponto e agora nós vamos voltar aqui, ó, trabalhar do mesmo modo. Pegando só a alcinha de trás aqui, ó. Vamos iniciar aqui o primeiro ponto novamente, ó. Lá no primeiro ponto onde estava marcado, vamos pegar só essa alcinha aqui da beiradinha. Fica lá na frente. E vamos fazer o nosso primeiro ponto novamente, ó. Pode marcar pra você saber onde é o seu primeiro pontinho. Ó. Pegando só a alcinha de trás ou trabalhando no meio do ponto baixíssimo ou entre as duas alcinhas do ponto baixíssimo. Você faz um ponto baixíssimo. Vai sobrar essa alcinha aqui que fica na parte de dentro aqui, ó. Essa aqui sobra. Vamos pegar bem aqui no meio, pegando só a alça da beirada. Então, desse modo, nós vamos repetir mais duas carreiras, tá? Contando com essa. No total, três carreiras pra subir um pouquinho aqui essa base, tá? E ficar desse jeito aqui. Então, eu concluindo essa carreira que eu iniciei agora e mais uma, eu volto aqui com vocês. Prontinho. Finalizei as minhas carreiras aí, ó. Corto o fio. Aí, você vai trazer aqui, ó. Entrando dentro de alguns pontinhos. Você pode trazer direto pra parte de dentro aqui, pra gente colar. Mas eu vou fazer primeiro aqui, trazendo pra fora e depois eu levo o fio pra dentro de novo, ó. Entro dentro do ponto à frente. Puxo o fio sem forçar, pra não ficar repuxando. Aí, agora, eu entro um pontinho à frente e levo o fio lá pra parte de dentro. Porque ali nós vamos fazer o mesmo que eu indiquei aqui pra vocês, aqui, nesses daqui da lateral. Nós vamos apenas colar esses fios. Não vai ser necessário ficar arrematando eles com uma agulha, né? Ó, levei o outro pra dentro também. Bem, agora nós vamos colar esses fiozinhos primeiro e depois colar aqui a nossa base. Pega aqui a minha colinha, pega a minha, vou passar aqui um pouquinho. E agora, vou pegar os fios, vou encostá-los aqui onde tá com cola. Colou, aí você corta o excesso de fio. Se quiser, pode passar mais um pouquinho. Pra garantir que vai ficar bem coladinho. E aqui, ó, na beiradinha. Até na beiradinha onde você passa a cola. E depois é só colar aqui, ó. Ó, aí sumiram as linhas. Vou repetir o mesmo aqui nesses fiozinhos, ó. Primeiro eu colo o fiozinho. Esse eu vou colar nesse sentido. Venho pra cá. Esse pra cá e esse pra cá. Corto o excesso. Dá pra não cortar a trama aí que você teceu, hein? E aqui, repito o meio. Já vou aproveitar e já vir aqui passando cola onde eu tenho que passar pra colar a base. Ó, aqui eu já vou colar toda essa parte. Passa a cola com cuidado, porque se estiver trabalhando com uma linha escura, pode ficar aí com mancha, né? De cola. Bem, e assim nós vamos fazer em toda essa base. Nós vamos colar ela aqui com cuidado e atenção pra ficar bem certinho, bem direitinho, tá? Eu já volto. Bem, aqui eu já colei toda a minha base. Olha, fica assim a nossa alpargatinha. Essa fofurinha, gente. Eu amei essa alpargata. E eu espero que vocês tenham gostado também. Que façam bastante. E que vendam muito, tá? Dela. Bem, então é isso aí. Fiquem com Deus e até uma próxima aula. Fiquem com Deus e até uma aula.